Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 17 de dezembro Amor, diga oi Lançamento do Star Wars 7 Hoje, 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 hoje E você vai assistir? Não, 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 não sei Vamos ver Se der tempo, depois fizer as coisas do bebê É, nós estamos indo a Chapecó É, pra variar Eu gravo bastante o vlog Quando nós vamos a Chapecó, mas é que, né Tem coisas do bebê Pra fazer por lá, e aí eu já aproveito Pra contar pra vocês Então, assim, eu tenho nutricionista, tenho pré-natal E também Nós temos um ultrassom Um ultrassom bem importante hoje E são os últimos exames E consulta do ano, né Então, o ultrassom que nós vamos Fazer é uma Ecocardiografia fetal Deixa eu ver se é isso mesmo É, ecocardiografia fetal Que é pra ver bem o coraçãozinho Do bebê Como se está funcionando tudo bem E tal E se Deus quiser, vai estar tudo bem, né amor? Vai sim Tá, então primeiro nós temos esse ultrassom E aí depois É, pra Natal e a nutricionista, enfim Então, eu vou gravar o vlog pra vocês Agora já é de tarde Meio de 15 agora, tá? Tá marcado pra 1h15 lá Ultrassom E aí depois eu conto, enfim, o que aconteceu Como foi E essa semana Olha, acho que foi a primeira semana De mais calor, assim, sabe? Porque eu já falei pra vocês Que tem chovido bastante por aqui E geralmente, assim, aqui na nossa região Em novembro A partir de novembro, assim, já é bem quente, sabe? E esse ano Até que estava o calor Estava dando uma trégua, né? Porque aí não tinha sol durante a tarde Então acho que isso amenizava um pouco o calor Mas aí essa semana Segunda-feira choveu bastante E desde terça-feira tem um sol, assim Os dias estão bem bonitos, sabe? Tem um solão, assim, de manhã e à tarde Porém Fica muito calor Muito abafado E por conta disso Eu estou ficando um pouco irritada, né amor? Bastante Na verdade foi mais ontem Assim, é um sintoma novo aí da gravidez Eu acho, não sei Ontem fez 36 graus à tarde Não é? 36 Eu não sabia certo a temperatura Mas enfim, estava bem quente E aí de manhã até Até mais tranquilo, assim Mas durante a tarde aí é muito quente Aí eu fiquei com, lógico Com o climatizador ligado, né? A tarde inteira Só que aí Sabe? Você tem que sair às vezes Fora, onde não tem climatizador Aí volta pro ar gelado Aí eu estava com uma dor de cabeça Terrível Estava irritada Eu não sei Era o calor, sabe? E aí tanto que ontem à noite Eu fui dormir cedo, né? Papai é bem paciente Com a mamãe Hoje eu não teve que me aturar Eu fui dormir umas nove e meia Eu acho Nove, nove e meia da noite Porque eu não era uma boa companhia mesmo Então é Estava cansada, né? É, eu estava Sabe, o calor me deixou cansada Irritada E enfim Mas já passou Passou Espero que até o fim da tarde de hoje Fique tudo bem Tá? Então só pra contar pra vocês Que é uma coisa nova aí Que aconteceu essa semana Que não tinha acontecido até então Então é isso Depois quando nós tivermos as novidades aí do exame Eu volto e conto pra vocês Gente, lembrei que eu preciso falar mais uma coisa Antes do ultrassom ainda Eu estava assistindo o que eu gravei antes E não reparem nos meus lábios Que estão bem desidratados Mas eu estou sem nada no lado Mas eu queria falar que Essa semana Nós chegamos a 6 mil inscritos aqui no canal Muito obrigada, gente Agora já tem 6 mil 200 e alguma coisa, eu acho No dia que eu estou gravando Então eu queria agradecer a todos vocês Muito obrigada Desde você que é inscrito há mais tempo Você que chegou agora Muito, muito obrigada Seja bem-vindo Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Sempre que você tiver uma sugestão Pode deixar aqui Que eu anoto tudo E talvez demore um pouquinho Mas eu estou me programando assim Pra gravar as sugestões que vocês têm deixado Além daquelas que eu já fiz, né? Então muito obrigada, tá? 6 mil inscritos nessa semana E no Instagram também Nós já chegamos a mil seguidores Tá quase em 1.400 hoje Então muito obrigada a todos vocês também Que me seguem lá no Instagram No Facebook No Snapchat Tá? Um beijão Muito, muito obrigada Olha só o que uma caminhada no sol faz com uma pessoa Grávida, né? Grávida Pior ainda Ai, mas uma pessoa não grávida já é ruim Imagina grávida, né? É, tá muito calor hoje Muito calor, então eu estou suada e tal Tá, então nós fomos no ultrassom Fomos no pré-natal E aí nós já estávamos liberados E faltava ainda uma hora pra... Ops Pra nutricionista Aí, gente, eu remarquei Não vou hoje na nutricionista Passou 20 dias Da minha última consulta Então eu vou deixar pra janeiro Até porque já me pesei lá no pré-natal Na consulta E já sei Qual foi o ganho de peso, né? Então eu só ia... Só ia levar xingando a nutricionista, né? Qual foi o ganho de peso? Quanto pra turma aí? Foi dois e quanto? Dois e meio Dois e meio Tipo, em 20 dias Não deu um mês Deu 20 dias Então que eu estava de parabéns no mês passado Esse mês eu não estou de parabéns Mas eu não sei Eu achava que tinha engordado, assim Talvez um quilo e meio, sabe? Tivesse ficado no limite dos 500 gramas por semana Mas não esperava ter engordado dois quilos e meio Mas... Né? Fazer o quê? Sim, a vida, né? É isso Então até agora deu... Agora deu um total de 6 quilos Tá, fala agora do... Amanhã eu completo 27 semanas Então 6 quilos Fala do... Ah, e no ultrassom O que mais importa pra mim é isso Porque por mais que eu tenha engordado também Bastante nos últimos dias Assim, por um período curto No total eu estou ainda, assim Parabéns Não estou, assim, como eu quero dizer Não extrapolei Né? E claro, tenho que me cuidar agora Ainda mais que é final de ano e tudo, né? Não tem problema, né, Jô? Tenho que me cuidar pra não, né? Exagerar no final agora Porque é a final de contas agora Que é a tendência a engordar mais ainda, né? Inchaço e tudo mais Mas, assim, o que importa pra mim É que eu não sei onde o meu marido está indo O que que é? Onde é que você está indo? Oh, eu estou indo Mas por que você não ficou naquela rua ali? Agora você vai ter que subir de volta? Por quê? Nós estávamos uma abaixo da Fernando Machado Então tem que subir, né, Sérgio? Bom, vai reto aqui Vê onde é que vai dar Acho que tu vai dando aquela rótula de qualquer forma Que é a Santa Pedra Então eu estava dizendo O que importa é que deu tudo bem também no ultrassom, sabe? Então foi uma ecocardiografia E o médico falou que está tudo bem, né? Tudo ótimo Tudo ótimo E ele explicou que esse exame afasta 95% das doenças cardíacas que o bebê pode ter Então o resultado foi nota 10 Ah, e daí assim, ó Mais falando sobre pré-natal Aí a doutora já me passou a data que eu tenho que fazer mais o ultrassom Isso lá no final de janeiro, começo de fevereiro, assim Que é mais o ultrassom obstétrico E aí sim pra ver a posição do bebê e tudo mais Já daí pra pensar no parto, tá? E gente, depois disso eu vou falar pra vocês sobre Escolha de parto, tá? Porque muitas de vocês deixam recado pedindo pra eu falar Sobre qual foi a minha escolha de parto E assim, eu só posso falar pra vocês por enquanto Que eu não sou radical, assim, de nenhum lado, sabe? Eu vejo que tem pessoas que são muito, assim Ou do parto normal ou do parto cesárea E eu estou bem tranquila pras duas coisas Estou me preparando psicologicamente pras duas coisas E eu só vou decidir mesmo depois desse exame Fala pra elas da posição do bebê Sim, sabe qual é a posição do bebê hoje? Adivinha, eu falei pra vocês no último dia de gravidez, se eu não me engano É que eu estava com a... que eu achava que o bebê estava comprimindo a minha barriga Porque... a minha barriga? A minha bexiga A minha bexiga Porque eu sinto vontade de ir ao banheiro toda hora E eu vou sair só um pouquinho de xixi, assim E já estou com vontade de novo E é verdade O Theo está sentadinho na minha bexiga O doutor falou e a doutora também O doutor do ultrassom e a doutora também falou isso quando ela me examinou É porque é macio, né? Deve ser gostoso ficar em cima da bexiga, né? Fica tipo um sofá embaixo Então ele está sentadinho na bexiga e... As minhas vontades constantes de ir ao banheiro estão explicadas O que mais que ela falou do importante no... Ah, no pré-natal também ela pediu pra... Pra eu fazer a vacina Que temos que fazer com 27 semanas de gravidez Então ela me passou qual é a vacina certinho E é isso, me passou o ultrassom, né? Que eu já falei pra vocês Avaliou o ultrassom também que nós fizemos hoje A ecocardiografia A vacina contra a teta, um pouco a puxinha Tudo bem Isso, e no mais ela fez o exame de toque Mediu a barriga, ouviu os batimentos do bebê O coraçãozinho dele está de 148 a 150 batimentos por minuto Então assim, eu vou encerrando esse vlog Na verdade vocês só viram a nós assim do vlog, né? Mas foi mais pra atualizar vocês também do que está acontecendo E nesse fim de semana provavelmente nós vamos gravar vídeos juntos, né, João? Vou tentar, né? Um vídeo que foi sugestão de vocês também Então aguardem se tudo é certo Até o final do mês estará no canal Tá bom? O sinal está fechado, tá? Parece que eu estou deitada Sim Então tá, gente Muito obrigada por assistir Se você gostou do vlog Dê o seu joinha Porque aí eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Um beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau